A primeira reunião da Comissão Especial de Acompanhamento da Prestação do Serviço de Telefonia ocorreu no Plenário do Legislativo. A comissão já atuou na legislatura passada e foi reaberta este ano. No encontro desta terça-feira, ficou definido a estrutura da comissão. A instalação atende proposição do vereador Adriano Pereira. Eu quis reabrir, obviamente, primeiro porque foi através dela, foi através desse nosso trabalho aqui que a gente conseguiu resolver alguns problemas dessa área no município, ter conquistas importantes. E eu falo com muito orgulho, com muita alegria, porque quando eu entro no bairro Velha Grande hoje, eu consigo usar o meu celular. Eu entrava alguns anos atrás, infelizmente, e não pegava nem TIM, nem Oi, nem Claro, nem Vivo, nada. A gente estava fora do mapa. E hoje a gente tem essa possibilidade de ter a comunicação tão importante com o mundo em nossa volta. Então, em pleno 2021, saber que ainda tem em Blumenau comunidades, regiões, bairros que não têm sinal de telefonia, não têm essa comunicação, é realmente inaceitável. Por isso, a importância de a gente continuar batalhando para que outras comunidades, a exemplo daquelas que a gente teve essa conquista, continuam, possam ter também acesso a isso. Durante a reunião, ficou definida as normas que serão adotadas para se obter o máximo de informações e também as empresas que serão notificadas. Os parlamentares falaram da importância deste trabalho. Para mim, é uma alegria muito grande, agora participar dessa comissão, com a qual fiz parte em 2013, mas como suplente, como vereador, agora como vereador eleito. Então, é uma alegria muito grande participar com o vereador Ito, que já tem uma experiência, o vereador Adriano também. E agora, hoje, foi definida a comissão, o vereador Adriano como presidente, o vereador Ito como vice-presidente ou como relator. O próximo passo será chamar as empresas de telefonia aqui da cidade de Blumenau. Houve alguns avanços, principalmente na região sul. Cada vereador aqui representa uma região e sabe dessa demanda. Eu, inclusive, em 2020, na campanha, muitos moradores, Gustavo Maia, Rua Barbosa, Jordão, Nova Rússia e outros bairros da cidade solicitaram para nós que criassem essa comissão para atender essa demanda da comunidade, que é melhorar o sinal para a comunidade de Blumenau. Bom, o real objetivo é as demandas, né, todos os 35 bairros da cidade de Blumenau, os quatro cantos de Blumenau, tem uma deficiência muito grande na parte da telefonia e o pessoal nos procura, não só eu, os 15 vereadores, a gente faz requerimento às empresas de telefonia e boa parte nem sequer responde. Então, eu acho que temos que chamar as empresas aqui para realmente que nos tragam esses retornos e os projetos que vão ampliar e aplicar em Blumenau na região no futuro, que é importante e a comunidade, eu acho que, ela compra o celular e já diz a lei que tem que ter área para esse celular, mas, infelizmente, nos cantos de Blumenau não se tem essa aplicação da lei. E o PROCON também, eu acho que é importante trazer também as demandas que a população está levando para o PROCON, para que a gente possa ter esse conhecimento e cobrar das empresas que estão falhando nesse sentido. No encontro, ficou definida a agenda para a próxima reunião da Comissão de Telefonia da Câmara. A próxima reunião é no dia 10 de agosto, já marcada, e a pauta é justamente convocar as operadoras, convidar as operadoras para vir aqui conversar conosco, juntamente com o PROCON e os vereadores.